Estamos aqui na travessia de la Salinas a la Selva, no norte da Argentina, província de Salta. Estamos agora com a MTB Tours e a Sampa Bikers a 3.300 metros de altura, numa região que se chama de Altiplano. Hoje vamos pedalar 62 quilômetros. A função do dia de hoje é se adaptar à altitude, porque é uma viagem que tem muita altitude, muita subida e altitude, então as pessoas precisam se acostumar à altitude. Então hoje é fácil, é descida, mas é muito bom para começar a respirar aqui nessa altura, que é tão difícil para as pessoas que moram a nível do mar. Então hoje é um dia bacana, muito bonito. Hoje é o segundo dia da pedalada de la Salinas a la Selva. Estamos fora da cidade de Salta e hoje vamos ir na província de Jujuy, em português. Hoje estamos fazendo um caminho que não é tão comprido, são 53 quilômetros, mas o que é interessante é que a selva subtropical, que para o brasileiro é normal, para o argentino, para o estrangeiro em geral é interessante. É muito mato, é muito verde, é muito contraste com o que a gente vai fazer no dia seguinte e os outros dias. Hoje é bem verde, amanhã vai ser sal, depois vai ser bem vermelho, então é uma viagem com muito contraste. Então hoje fazemos 53 quilômetros, 600 metros de altimetria. Estamos no terceiro dia, o caminho é pura marca, vamos subir até 4200. E aí No quarto dia da travessia de Las Salinas e da Selva, estamos num ponto que não tem nome entre a estrada que vai para Iruja, a estrada número 9 que é nacional, estamos a 3.500 metros de altimetria, a altura sobre o nível do mar, estamos indo para Iruja, que é um volvado indígena que está a 2.700 metros, para chegar lá vamos subir até 4.000 metros e logo ter uma descida maravilhosa até Iruja. Hoje é um dia top da viagem. Estamos no sexto dia da travessia de Las Salinas e da Selva, estamos aqui a 3.900 metros, hoje estamos saindo de Iruja, subindo de bike, depois temos um trecho com descida e subida, duas coisas, vamos passar por um povoado que se chama Chaupirrodeo, outro se chama Iturbe e dali para a rota número 9, estrada 9, aí vamos pegar asfalto, vamos passar 24 quilômetros até Uma Guaca, aí vamos deixar as bicicletas e se temos tempo, que acho que sim, vamos ir para um local muito, muito bonito, que se chama Serraninha d'Ornocal, que está a 4.200 metros, uma formação rojosa, muito, muito bonita, que tomara que consigamos ver. O quilometragem do total de hoje é 54 quilômetros. A cada ruido, a cada ruido, a cada ruido é uma faixa alucinante. A cada ruido, a cada ruido é uma viagem alucinante. Sobre o pluramente? Imdescriptível! Espectacular! Muito força! Estou exausto de subir! Oxígeno, qual é você? Bravo, muito bom, tudo lindo! Boa gente, boa companhia, boa equipe Muito bom este recorrido Exigência agora! Sacrificado, mas muito vantoso Valeu a pena! Foi tudo, foi o mais o viagem Muito bom todo Um grupo de gente Espectacular! Eu gosto das montanhas É maravilhoso! É um tribo grandioso com Mariana Muito bom, muito obrigado! É um tribo grandioso com Mariana É um tribo grandioso com Mariana